DJ LP e recordando o passado Forrozão, sorriso de mim, alegria do forró Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas de sucesso no mundo particular Solos de guitarras vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o teu astro em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada É cada um possível ser com mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor E gostando do passado Sorriso de mim, alegria do forró Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas de sucesso no mundo particular Solos de guitarras vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o teu astro em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada É cada um possível ser com mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Recordando o passado Recordando o passado Um, eu quero você como eu quero